Fala galera, tranquilo e beleza? Miguel falando aqui. Galera, nesse vídeo de hoje, o que a gente vai ver, cara? A gente já teve muito vídeo aqui no canal falando de notebook, notebook gamer, e que um principal problema do negócio é que esquenta, né? Bicho é brabo, pega fogo. Cara, é sempre isso. É CPU throttling, thermal throttling, CPU gamer, aí isso não tem escapatória. E é isso aí porque é, e tem que aceitar. Só que, nesse vídeo de hoje, a gente vai fazer uma experiência, vamos ver se vai dar certo. Tô bem curioso pra ver se vai rolar mesmo, que é o seguinte. Dias atrás a gente fez um celular rodando com watercooler na carcaça. E funcionou mesmo, reduziu a temperatura e deu mais performance no celular. Agora a questão é, a gente tem que adaptar esse watercooler aqui no notebook gamer, e eu quero ver como é que vai ficar. Temperatura, CPU throttling vai ter, vai esquentar, vai beirar 100 graus. É isso aí que a gente vai ver no vídeo de hoje, se gostar não esquece, deixa o like, se inscreve no canal. É isso aí, vamos lá. Então galera, é o seguinte. Antes da gente pegar aqui e começar a adaptar isso aqui, que na verdade eu não sei de que forma que eu vou fazer, tá? Pra botar esse watercooler aqui na carcaça do notebook ali. Não na carcaça, no hardware em si, né? Que vai ter que abrir ele. Antes de fazer qualquer coisa, vamos ver como é que seria aqui na situação original desse notebook gamer que eu tenho aqui. Esse aqui é um Gigabyte G5, que tem um i7-10870H. Ele tem 8 núcleos de 16 threads aqui, tem muito poder, mas esquenta pra caramba também. De GPU a gente tem uma RTX 3060 aqui, mas a parte de GPU eu não vou testar, eu quero me concentrar mais em processador, tá? Então vamos ver aqui, ó. Eu tô com o AIDA64 Extreme instalado, tô com a opção Stress FPU aqui marcada, e vou começar a fazer um teste de stress, tá? Só pra gente ver, pra estressar o processador aqui e ver qual temperatura já bate. Ó, bateu 4 segundos de teste, já tá me dando CPU Throttling aqui, ó, com 14%. Já tá limitando performance. Configurações de energia, mais alto desempenho tá marcado dentro do Windows. Olha só, vamos ver aqui no HW Monitor agora as informações de processador. O Core 7 tá consumindo 58 watts de potência, chegou a um pico de 70 watts de potência, 100% de uso. Frequência de 3.2 GHz, bateu um turbo de 4.7, e já tá aqui, ó. Já bateu 93 graus Celsius, agora tá em 80, 78, e já tá limitando. Essa é a história. O ruído dos fãs aqui internos começou a ficar mais alto. Quantos RPM tá isso aqui, vamos ver. Ah, eu nem tenho informação aqui dos fãs do RPM. Vamos ver aqui no AIDA64. É, não tem sensor de RPM de fã, mas eu já consigo escutar que tá bem mais alto a coisa. É estranho que até isso aqui também agora. No comecinho do teste ali, subiu o performance, deu o CPU throttling, aí ele imediatamente já cortou o performance e agora o CPU throttling tá em 0%. Agora ele já não tá mais cortando, mas é que ele tá se regulando pra justamente não acontecer isso. O meu clock aqui já tá mais baixo, 2.8 GHz, e o consumo também cortou muito aqui, ó. Tá em 44 watts agora. Então é por isso que não tá acontecendo. Se liberar 100% dele, vai dar. Até isso talvez seja alguma coisa que a gente pode esperar. Quando eu instalar o water cooler aqui, tiver melhor refrigeração, né, melhor arrefecimento, a tendência é que a gente tenha maior consumo de energia e um clock mais alto do processador também. Ou seja, vai render mais performance. É isso que eu espero. Então é isso, tá quente, tá pegando fogo. Vamos passar pra abrir isso aqui e ver de que forma dá pra encaixar esse water cooler aqui, beleza? Então vamos lá. Então galera, vamos lá. Começando a abrir a carcaça. Mas antes disso, não sei se vocês chegaram a reparar. Olha só meu mousepad aqui, ó, cara. Tamanho extra grande. Você ligou aqui na estampa? Ó. Olha lá. Don't smoke, run. É, olha só. Rise Mode patrocinador do canal MW Fromatica. Agora a gente tem mousepad e não fume RAM na loja da Rise Mode. Então, depois de ter um membro do canal, não ter o setup aí na tua casa, cara. Já pensou disso? Além do padrão de water cooler, que é esse que a gente vai usar também no vídeo de hoje, o Frost 360, o White. Rise Mode tem air cooler, gabinete, fanpa gabinete RGB, suporte de headset, suporte de controle de joystick, cadeira gamer, que eu uso também no meu cenário. Então, tem vários itens de informática e de hardware pra te conferir. E tem cupom de desconto MW Informática, que dá 5% de desconto no site da Rise Mode. Confera, aproveita. Acessa o link aqui embaixo na descrição. E segue a Rise lá no Insta também. Quem adquiriu alguma coisa da Rise, marca MW.informática que eu vou repostar. Calma, cara. Eu vou repostar. Fechou? Então é isso aí. Vamos continuar abrindo aqui. Então, galera, vamos lá. Vou tirar aqui a bateria. Importantíssimo, né? Não ferrar com o notebook aqui na hora de abrir. A parte de surpresa desse projeto, dessa brincadeirinha da gente aí, a mais surpresinha aqui que vai ter nesse projeto aí, que eu não sei direito, eu não me lembro como é que é o sistema de arrefecimento aqui dentro, tá? O esquema aí vai ser como que a gente pode adaptar esse water cooler aqui na real, né? Não sei como é que vai ser. Esse é a parte pior de todas. Vamos ver, né? Vamos ver. O celular que a gente fez pra brincar, até que foi tranquilo. Porque eu não abri o celular também, né? Eu fiz na carcaça do lado de fora dele. E mesmo assim já resultou em melhorias. Vamos ver agora como é que vai ser, bicho. O bicho tá aí, ó. Pra todo mundo ver. É, vai ser muito mais difícil que no celular, né? É claro. A gente tem os dois sistemas aqui unificados, né? De GPU e de processador. Pô, ainda tá quente, ó. Depois de desligar, ainda tá quente esse negócio aí. E aqui na base, ó, a gente acaba tendo só uma basezinha só, né? Primeira coisa que vem na minha cabeça é fixar ele assim, ó. Reto nessa chapa aqui de cima. Só que ela tá muito longe do processador e da GPU, né? Até seria um ponto a mais aqui pra refrigerar. Nessa parte de dissipação aqui. A gente ia dar uma refrigerada aqui no heatpipe, nessa parte central. Não sei se ia afetar tanto assim a coisa do que botar ali coladinho, né? Em cima do processador. Xiii. Tem um que pensar, mano. Vai um tempinho aí. Então, galera. Chega aqui um pouquinho. Olha aqui comigo. Eu tava vendo aqui no projeto, tá? O que vai já impossibilitar algumas coisas. Seguinte, galera. A gente tem aqui, ó. Na base de arrefecimento. O sistema é junto, né? De processador e GPU aqui, ó. Tem uma minha ideia. O nosso teste de comparação seria voltado ao processador aqui. Que foi o teste de estresse que a gente fez, né? Então, eu gostaria de deixar de forma original o sistema de GPU. Que seria esse lado aqui. Mas... Aí não tem como. Se não, eu vou encerrar isso aqui no meio. Ou qualquer outra coisa que eu fosse fazer. Eu ia cortar os heatpipes aqui. A última coisa que eu quero é tirar a originalidade do projeto, né? Até porque essa brincadeira que a gente vai fazer não vai ser nada usual e prático. Então, eu tava pensando. Ixi, Maria. O que eu vou fazer, né? Ou eu tiro tudo e aí eu tenho que adaptar um sistema aqui pra GPU e um outro pro processador. Mas daí eu já bati num outro problema dessa brincadeira. É que nessa base, essa base aqui de cobre da bomba, ela é muito grande. E ao redor do processador, a gente tem outros pontos mais altos aqui. Como a própria torre de parafusar a base. Algumas bobinas. Então, quando eu boto aqui, a base fica roçando nessas coisas que estão mais altas do que o processador. Se fosse pra testar na GPU, já seria mais fácil nesse sentido, né? Eu deveria adaptar alguma coisa pra refrigerar aqui o processador. E aqui na GPU, aqui sim, seria o ponto mais alto. Aí eu conseguiria ter o contato direto. Mas no processador não dá. Não rola. Pra dar certo, isso aqui teria que ser um pouco menor. Pra pegar só em cima do processador. Aí eu pensei inicialmente. Vou catar um outro notebook pra gente testar. Eu peguei um outro. Abri, olhei, não dá certo. Peguei um outro aqui também. Abri, olhei. Também não dá certo. Aí eu voltei a pensar o seguinte. Pra gente testar e ter alguma ideia de início. É voltar a colocar isso aqui. E testar o altercooler posicionado aqui nessa base superior, tá? Que faz um contato direto com os heatpipes aqui. Que fazem um contato com a base de baixo aqui, tá? Vai tá longe do processador, vai. Mas vai refrigerar uma parte de dissipação, né? De calor. Esse vai ser nosso teste então. Vamos ver como que isso vai beneficiar, né? Tomara que bem, né? Então, vou ajeitar aqui de novo pasta térmica. Reaplicar. Que eu mexi agora. Vixi Maria. Perdi a ponteira do meu aplicador de pasta aqui, bro. Tá ruim pra centralizar. Afofei no reboco. Eu sei. Eu sei. Sem nem falar. Tá, remontei aqui, galera. Eu tô vendo, ó. Pra gente encaixar então nessa parte superior, né? Por porco, que aqui também não daria. Porque aqui o heatpipe, ele tem uma leve inclinação. Ele faz uma curva assim, ele sobe aqui, ó. Então ele fica um pouco mais alto que essa chapa aqui. E esse conector da bateria aqui também, ele é um pouco mais alto que essa chapa aqui. Mesmo assim, dando uma engatadinha aqui, uma lá. Deu pra dar o contato. Se eu posicionar ele dessa forma, ele consegue dar o contato lá naquela chapa. Inclusive, dá pra fazer um teste assim, ó. Com pasta térmica que a gente vai precisar. Pegar mais aqui. Vixi, vai virar uma gororoba isso aí. Vamo lá. Pronto. Uma gororoba da boa. Que jeito que eu vou fixar? Isso aí é outra história, né? Deixa pro Miguel daqui 15 minutos se preocupar. Vamo ver como é que fica o contato aqui, né? Com a pasta térmica. Eu vou tirar agora. Então ele pega o contato, né? Pegou mais aqui pra lateral da base. Porque é um posicionamento que eu consigo ter aqui. Não consigo centralizar ele bem mesmo. Mas ok. Ele dá o contato. Isso que é importante, ó. Pelo menos isso aqui. Isso aqui deu bom. Então eu vou dar uma limpadinha aqui. Uma aliviada. Vou dar uma aliviada. Isso é boa. E a gente tem que pensar como que eu vou prender. O que vocês acham, galera? Lá no teste do celular eu meti borracha. Borrachinha de amarrar mesmo. Aqui eu peguei umas fitas Hellerman pra gente poder fixar. De que forma aí que eu vou ter que ver. Aí que o buraco fica lá embaixo. A carcaça de trás do notebook não vai dar pra usar. Olha só. Como é que eu tô pensando aqui, ó. Passa uma fita Hellerman aqui. Engato nessa curva aqui do dissipador. Aí essa outra fitinha que tá aqui. Passo na cabecinha aqui da outra fita Hellerman. Vou passar aqui por baixo desse hitpiper aqui a outra. E essa outra eu prendo na outra fita Hellerman. Ô coisa boa. Não, pera. Ah, eu tinha que ter passado isso aqui nesse buraco aqui, né? É, vamos ter que desfazer. Não dá pra reutilizar essa fitinha, eu acho. Se eu só apertar na trequinha aqui, eu acho que eu consigo puxar de volta. Aham. Acho que um lado aqui vai ter sucesso. É o que aparenta em fixar, tá, galera? Eu faço assim. Agora eu faço isso aqui, ó. Pá, pá, pá. Show aqui. Aí a gente faz a volta aqui. Enche o saco aqui de uma... Uma parte de um VRMzinho aqui. Agora aqui eu faço esse trequinho aqui. E aí. Tá, aqui vai dar. Eu só tenho que reorganizar os pontos de amarrar essas fitinhas uma na outra. Vamos ver aqui do outro lado como é que dá pra fazer. Bem, eu acho que nesse lado aqui, galera, eu posso seguir a mesma ida. A mesma pegada. Passar assim, ó. O ponto de fixação aqui é mais complicado. Tá aqui na borda do PCB da placa-mãe mesmo. Mais arriscado, né? Pra forçar o PCB. Se bem que ela tá bem fixada aqui. É bem próximo de uma torre de fixação da placa-mãe aqui, ó. Perto desse cabinho do monitor. Isso aqui eu posso prender. Aqui pelo heat pipe também. A nozeira de plástico. Desgraçado. Isso aqui vai prender aqui. E isso aqui vai prender aqui. Pá! E deu o forço. Quando for puxando a fita Hellerman, ela vai dando aquela apertada, aquela pressão. Acredito que assim já vai dar pra prender bem. Pra gente testar como é que fica. Só vou reorganizar melhor a posição das partes que engatam mesmo na fita. Pra ficar melhor aqui fisicamente no corpo do notebook. E eu já volto. Então, galera. Olha aí, ó. Que bela... Não sei nem que não o que eu dou pra esse aí. Nitidamente, eu acho que eu não preciso dizer, né? Não faça assim caso com seu notebook. Tá aí, galera. Eu fixei dessa forma aqui com as fitas Hellerman. E mesmo assim foi bem difícil, tá? Eu fiz uma curva nelas aqui na estrutura do dissipador principal, já que o notebook tem. E ainda assim, não deu pra agarrar muito bem. Na hora de fazer o teste, eu vou com a mão mesmo, dar a pressão aqui pra ficar um bom contato, tá? Nesse momento aqui, ó. Vocês vão ver também que eu tô já alimentando os fãs aqui do radiador. Do watercooler. E também já tô alimentando a bomba aqui, tá? Vem no cabinho, blá blá blá. Fiz duas ligações aqui, ó. Eu tô alimentando através da fonte assimétrica. Fonte de bancada. Tô alimentando com 5 volts. Eu posso subir até 12 volts, tá? Que é a tensão máxima aqui. Que vai fazer o fã girar mais rápido e a bomba também. Então não tá no rendimento máximo ainda. Vou até pegar aqui, ó. Bem devagarzinho. Vocês vão notar que o barulho vai começar a ficar mais forte. Bem devagarzinho. 9. 10. 11. 11. 11.2. 11.3. 11.5. 6.7. 8. E 12. Beleza. Quase 1 ampere de corrente. Tá todo vapor aqui o watercooler, tá? E o notebook eu vou ter que deixar assim agora. Aí que a gente vai ter uma diferença, tá? Que é o quê? Temperatura ambiente tá mesmo. Só que a gente tem um corpo aberto aqui também. Esse é um outro porém aqui, né? Olha só como é que eu tenho que mexer na brincadeira. Aida64, cadê você? Antes que falem que eu tô inventando demais, eu já vi uns projetos aí de notebooks gamer que vem com o watercooler junto pra instalar, tá? Claro que é um negócio totalmente proprietário, né? E que funciona num encaixe. E não nessa muamba aí que eu fiz. Ó, teste de estabilidade do sistema. Do Aida64. Start. Ó, os fãs do notebook começaram a rodopéia mais rápido. Ó, aquele throttling que a gente tinha antecipadamente, né? Quando dava o início do teste, era 4 segundos de teste, tinha throttling, né? Até agora já não deu, ó. O CP throttling tá verdinho ali, tá vendo? É aí que tá também, né, galera? Pode ser simplesmente eu ter aberto a carcaça e não ter nada de watercooler aqui, né? Que tá dando a diferença. Esse que é um outro ponto. Nossa temperatura máxima chegou a 85 graus Celsius lá em cima, ó. Ó, o consumo ele chegou a um pico de 90... 89 watts, quase 90. Agora tá em 44, normalizou como antes. O uso tá a mesma coisa, o clock na verdade tá a mesma coisa também. É a única coisa que variou, essa temperatura do throttling que não ocorreu até agora. Não chegou a bater nem 90 graus em nenhum núcleo. Esse teste aqui que já tá a 1 minuto e 20. Eu vou soltar um pouco aqui a base agora, ela vai perder contato. Vamos ver se vai afetar nisso aí. Ah, forçou o meu estendão aqui, ó. Mãozinha de princesa quase pediu arreigo. É, se mantendo meio igual, mas não tem throttling. No Windows 20 ainda, continua em mais alto desempenho. As configurações de sistema estão idênticas. Zero throttling e nem chegou a 90 graus. Show. Agora tem um outro ponto, né, galera? Será que é mérito do watercooler mesmo? Da enjambração? Ou será que é só mérito de ter aberto a carcaça, né? Eu vou tirar ele agora e vamos fazer o teste mais uma vez. Deixar ele aberto, mas sem watercooler. Vamos ver como é que vai ser. Vai, galera. Vamos lá. Desencaixei tudo aqui, tá? Ó, notebook limpo, sem nada de alteração. Mas só com a tampa, né, ausente. E vamos pro mesmo teste de estresse. Já comecei o teste. Também 4 segundos. Já passou, não deu throttling. Mesma história. Com watercooler antes. Vamos ver. Vamos ver. Aí, passou um minuto desse teste aqui, tá? Deixei bater um minuto pra ver como é que ficaria. Eu vou até fazer isso aqui agora. A gente chegou a beirar os 90 graus Celsius aqui, mas não chegou a bater eles. Não chegou a dar o CPU throttling também. Só com a carcaça, né? Debaixo ausente. A gente tá em 66 graus Celsius agora. Temperatura tá boa, tá beleza? O consumo máximo chegou nos 89 watts também. Exatamente com watercooler antes. E agora tem 44 watts. 100% de uso em todos os núcleos. Utilização tranquila. Tá dando tudo de si aqui o reset do notebook. Interessante isso, né? Vou fazer um outro teste rápido aqui. Só deixando o notebook assim. É? Só por tirar a carcaça a gente já ganha em temperatura. Já reduz. Que coisa, não? É como é um isolante térmico, né? Então, galera. Nesse vídeo de hoje, uma coisa que eu aprendi é que Watercooler dessa forma não adianta em nada. É perder tempo. É gastar recurso e tempo. Mais ou menos serviu de entretenimento e já deu pra tirar meio que um... Um tirateima. Desse jeito aqui, né? E uma outra coisa que a gente viu aqui, na verdade. Como só tirar, né? A carcaça da parte de baixo já resulta em uma melhoria de temperatura assim. Não tava esperando tanto nesse sentido. Mas olhando assim agora também ao menos desse modelo, né? A gente tem uma saídinha de ar aqui, 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 aqui. Uma entrada de ar, na verdade. E umas aqui. E o resto tudo é lacrado. E agora tem tudo pra entrar ar. Realmente, ajuda bastante, né? E com isso aí, o vídeo de hoje eu vou ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham curtido. Se gostou, não esquece. Deixa o like, se inscreve no canal. Se junta aqui, nossa turma da informática. Imagina só. Ó, vou inventar, falar é fácil. Um notebook gamer, que na parte da carcaça de plástico, se a gente tivesse pra desparafusar, só um quadradinho. Que vai reto no seu CPU. E aí tu vem e instala uma bomba de watercooler com um dock. É uma extensão, no ladinho, pra usar na mesa. E aí extrair todo o potencial dele. Isso seria legal, né? Se existisse. Com certeza. Achei bacana. Mas então é isso aí, galera. Muito obrigado pela força, pela presença de sempre. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. É isso aí. Valeu. Tchau. 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 Tchau.